Venha aí, vocês querem me ajudar você Não vem me ajudar, nem se tocar Eu sempre estou tentando andando ver,ô, eu me ator E e achando? Eu sempre estou sentado por mim molho Diga que foi o meu primeiro amor A não perder o amor Deixou-me ver a rei Quando me tira pra ir Me picha de sentir o amor Acabeça a lua de patate Deixou-me ser o meu amor Que feita que foi Primeiro amor, amor, primeiro amor Deixou-me ver a rei Deixou-me ver a rei Se a mão me repetir, a mão cresce Na sua casa, rainha A mão me passava, louco na dor Até que me apaixonado no carnaval Já quando o tempo vem Quando o tempo vai Quando o dia confere Já quando o tempo sente o amor Que fecha o meu amor Já quando o tempo vem Me picha de sentir o amor A cabeça voa de patate Antes de ser o meu amor Deixou-me ver a rei Seu primeiro amor Amor, primeiro amor É só o que é a rei Que fecha o meu amor Dança Dança E como essa folia Dança Paranfolia Que alegria Cada um vazio E alegria E todo de magia com o meu filho Já com o teu doce, quando o tempo vai Eu não desculpei Já com o teu doce, quando o meu filho Eu não desculpei Já com o teu doce, quando o teu doce Já com o teu doce, quando o teu doce Eu não desculpei Eu não desculpei Já com o teu doce, quando o teu doce